Mateus da Costa Meira tinha 24 anos, estava cursando o sexto ano de medicina em São Paulo, quando ficou conhecido por todo o país pelo macabro ato que fez. Abriu fogo com uma submetralhadora contra a plateia de um cinema no Morumbi. Era uma noite de novembro de 1999 e o filme exibido era o Clube da Luta. Mateus foi condenado na época a 120 anos e 6 meses. Porém a pena foi alterada em 2007. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas.